Agora sim vamos acionar ele, o nosso repórter policial, Alfredo Neto. Ei, Alfredo, quando a gente pensa que final de semana vai ser tranquilo, que a bandidagem vai dar um tempo, vai descansar, não. É aí que eles começam a trabalhar. Como é que foi o final de semana no setor policial? Alfredo, bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos novamente. Foi bastante movimentado por conta dos furtos e também da violência doméstica. Só ontem, em uma hora, a Polícia Militar foi chamada para atentar aproximadamente 5 ocorrências de violência doméstica. Dessas 5, apenas 2 foram para a delegacia porque as vítimas desejaram representar criminalmente contra os autores. Mas vamos começar por sexta-feira, Israel. Porque sexta-feira, infelizmente, um ladrão não conseguiu fazer o churrasco porque o segurança o impediu de sair com alguns produtos. Um homem de 45 anos foi até um mercado na Avenida Capitão Linto Mancini no bairro Jardim Primaveril e tentou sair do local carregando duas bandejas com carne, entre elas uma picanha, também uma bandeja com frango a passarinho, dois corotinhos de pinga, além de uma lanterna para acender ali enquanto ele fazia o churrasco, mais alguns produtos da loja, além, é claro, que ninguém vive só de cachaça, duas caixinhas de água de coco para se hidratar após tomar o corotinho. O rapaz percebeu aí, esse senhor percebeu que teria sido flagrado pelo segurança e ao ser impedido pelo segurança de sair, entrou em luta corporal ao começo para tentar fugir. O segurança conseguiu segurá-lo e a polícia militar chegou a tempo para prendê-lo em flagrante. Ele foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado e preso em flagrante por furto. O material apreendido foi devolvido para o estabelecimento comercial após ser fotografado e catalogado para servir como prova na audiência de custódia e quem sabe lá ele continuar preso e evitar de dar prejuízo para os comerciantes de Três Lagoas. Agora, Israel, no domingo de manhã, a polícia recuperou um carro furtado, carro furtado ex-do interior paulista e que foi visto entrando entre as lagoas com a placa de fora e chamou atenção. Dois homens andando meio que alertas, os policiais resolveram fazer uma abordagem. Ao fazer uma checagem no carro, os policiais viram que a placa pertencia a um outro veículo, a numeração do chassi que tinha cadastrado ali nos vidros era a outro carro e o chassi estava com a numeração irreconhecível. Ambos não sabiam dizer ali, falaram que compraram o carro em São Bernardo do Campo e que levaria para Campo Grande, para um cliente que tinha comprado pela internet, mas depois de alguma conversa com os policiais militares, acabaram confessando que o carro era dublê, era um carro dublê e eles iriam até Campo Grande para fazer negociações, possivelmente a troco de entorpecentes ou carregá-lo para levar droga para o interior paulista. Já na noite de ontem, o corpo de bombeiros foi chamado para atender um acidente na Avenida Advogado Rosário Congro, no cruzamento com a rua Márcia Mendes, no bairro Jardim Primaveril. Por lá, um carro e uma moto acabaram se colidindo e o motociclista levou a pior, foi arremessado contra o solo e debaixo de chufa, teve que esperar aí alguns minutos até a chegada do corpo de bombeiros e também do SAMU. Após o atendimento dos socorristas naquele local, ele foi levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento. Israel, e ontem a polícia foi chamada para atender duas violências domésticas lá no Novo Oeste, aonde uma dessas ocorrências, o ex-companheiro, que não aceitava o termo do relacionamento, foi até a casa da mulher, aonde ela tem medida protetiva contra ele, mesmo assim invadiu o local, agrediu ela e a família, a polícia foi chamada e ele fugiu. Ao ver que a polícia tinha ido embora, ele voltou na casa e tornou a quebrar as coisas e ameaçar as pessoas. A polícia retornou e a vítima foi orientada a buscar a DEPAC porque ele havia fugido. No bloco vizinho, a polícia foi chamada para atender outra violência de ocorrência, aonde uma briga de casal acabou na delegacia após o homem agredir a mulher. Outras três ocorrências tivemos registro também na área norte de Tras Lagoas, uma no Paranapungá, outra no Vila Nova e uma também no Jardim Alvorada. Israel, daqui a pouco eu volto com oportunidades de emprego para quem precisa se recolocar no mercado de trabalho, vagas para começar a segunda com o pé direito. Daqui a pouco todos os detalhes.